Abertura Arvajama Fábio emar Elton da Pan, presente Jaime Rodrigo Manchi, presente José Fernandes da Costa José Fernandes da Costa Yudivan Semerito Figueredo Boa Silva Gu Coeneta, presente Nadivão Ferreira Maia Nadivão Ferreira Maia Paulo Gocorna Paulo Gocorna Flávia Maia Raimundo Lopes Raimundo Lopes Raimundo Lopes Raimundo Lopes Nadivão Ferreira Maia José Fernando Acosta Jodivão Serviço Figueiredo Ademais Jesus Mendes A PENH nadie A PENH e para que possamos obter a proteção de Deus e ensinam os trabalhos convidando o ilustre vereador Jaime Rodrigo Coirinho e para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Cerrada e para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Cerrada Salmo a cidade de Deus canta o salmo que ele decora grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus seu santo monte, bebe e sobrancelho e alegria de toda a terra, o monte Sião para o lado do norte, a cidade do grande rei nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se bastou de ervê-lo e se espantaram tomaram-se a sombra e fugiram apressados, o terror ali o venceu e sentiu-se como depois perpulhente com vento oriental destruíste os maus tarsis como temos ouvido dizer assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos na cidade do nosso Deus Deus estabelece para sempre passando-nos, ó Deus na tua misericórdia unir do teu templo com o teu nome, ó Deus assim o teu louvor se estende até os confins da terra a tua destra está cheia de justiça a negra e o monte Sião exultem as filhas de Judá por causa dos juízes percorrei a Sião rodeai a toda contai-lhe as tuas torres notai-lhe bem os seus baluentes observai os seus palácios para narrar-lhes as gerações vindoas e este Deus o nosso Deus para todo o sempre Ele será nosso guia até a morte até a morte amém conforme o parágrafo 13 no artigo 152 do Regimento Interno a ata terá sua leitura dispensada desde que o alvo da mesa tenha sido distribuída com 24 horas de antecedência coloco em votação a ata da 29ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária 2º de IEM da 7ª Legislatura realizada aos 29 dias do mês de setembro de 2020 os que tiverem acordo com a lista como estão os contratos manifestos declaro aprovada a ata da 29ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º IEM da 7ª Legislatura realizada aos 29 dias do mês de setembro de 2020 solicito ao senhor expediente solicito ao senhor secretário para que faça leitura das notícias que constam para o expediente ofício 356-2020-GP senhor presidente tenho a honra de informar a vossa excelência que foi funcionada a lei 907-23 de setembro de 2020 referente ao projeto de lei ordinária 077-2020 que foi encaminhado pelo autógrafo 1079-2020 que autoriza o poder executivo do município de Açariguama a integrar o consórcio de estudos de recuperações e desenvolvimento da bacia dos rios Sorocaba e Médio Tietê serviço da outra providência sem mais para o momento aproveito a oportunidade para apresentar os cordiais cumprimentos João Batista Dami Correia Júnior prefeito municipal de Açariguama ofício 327-2020-GP senhor presidente tenho a honra de informar vossa excelência que foi sancionada a lei 908-23 de setembro de 2020 referente ao projeto de lei ordinária 083-2020 que foi encaminhado pelo autógrafo 1080-2020 que dispõe sobre autoriza abertura de crédito tradicional especial da outra providência sem mais para o momento aproveito a oportunidade para apresentar meus cordiais cumprimentos João Batista Dami Correia Júnior prefeito municipal de Açariguama projeto de lei 07-2020-L dispõe sobre a instalação de brinquedos adequados ao uso de crianças com e sem eficiência nos parques e áreas de lazer infantil públicos e privados a Câmara Municipal de Açariguama decreta artigo 1º os parques e áreas de lazer infantil públicos e privados instalados no município deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso de crianças com ou sem eficiência para o único parágrafo único os brinquedos previstos no caput deste artigo deverão estar de acordo com as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT artigo 2º nos locais a que se refere o artigo 1º deverão ser fixadas placas indicativas com as seguintes informações entretenimentos infantil adaptado para a integração de crianças com ou sem eficiência artigo 3º para fim de cumprimento desta lei deverá ser observada a seguinte regra inciso 1º parques reais com até 5 brinquedos devem disponibilizar ao menos um brinquedo adaptado para crianças com eficiência inciso 2º parques reais com 6 a 10 brinquedos devem disponibilizar ao menos 2 brinquedos adaptados para crianças com eficiência inciso 3º parques reais com mais de 10 brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% de brinquedos adaptados para crianças com eficiência parágrafo 1º parágrafo 1º que atua a pena de advertência e multa parágrafo 1º o valor da multa será de 4 comunidades fiscais do município UFS que será publicado em caso de reincidência artigo 5º as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias implementadas se necessário artigo 6º esta lei interligou na data de sua publicação justificativa a presente propositura dispõe sobre instalação de brinquedos adequados ao uso de crianças com ou sem eficiência nos parques e áreas de lazer infantil públicos e privados o objetivo desta iniciativa é romper barreiras e permitir que crianças com deficiência tenham contato e possam brincar com muitas crianças em parques de casa de nossa cidade sejam elas públicas ou privadas brincar é uma atividade fundamental na vida das crianças pois o meio de interação que é estabelecido a criança constrói capacidades intelectuais e emocionais brinquedos são fontes de prazer socialização e descoberta do mundo e dizem muito sobre as regras que legislam a convivência entre as pessoas seus costumes e trocas assim a disponibilização de brinquedos com acessibilidade constitui relevante avanço incentivando a inclusão da criança com deficiência no convívio social de modo a favorecer o seu desenvolvimento diante que estou disposto esperamos contar com o apoio de nossos ilustres para a breve aprovação desta proposta Arasaiwama em 2 de outubro de 2020 El Pondaba vereador projeto de resolução 06 de 2020 dispõe sobre ouvidoria da Câmara Municipal de Arasaiwama A Câmara Municipal de Arasaiwama resolve Artigo 1º Siga instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Arasaiwama vinculada à presidência como instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento do serviço prestado pelo Poder Legislativo Municipal à sociedade Artigo 1º É garantido a todo interessado o direito de utilizar os canais de comunicações estabelecidos pela ouvidoria para apresentar solicitações informações reclamações e sugestões apontadas disfunções ou ainda arrazoar e sugerir modificações no que funcione ao serviço público prestado pela Câmara Municipal Artigo 3º A ouvidoria poderá ser acessada pela internet ininterruptamente no endereço eletrônico da Câmara Municipal e durante o expediente na sua sede sem prejuízo do acesso para quem vê orientações por telefone ou qualquer outro meio de comunicação Parágrafo único Em atenção à Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 o serviço de informações do cidadão constitui canal permanente de comunicação na ouvidoria Artigo 4º Quando a demanda envolver assuntos técnicos específicos a ouvidoria após análise do seu teor encaminhará ao setor competente para o esclarecimento respectivo do quanto foi solicitado Artigo 5º Então atribuições da ouvidoria Inciso 1º Exercer função de representante do cidadão contribuindo para a participação da sociedade na gestão pública Inciso 2º processar o recebimento a triagem a classificação o atendimento ou distribuições às áreas competentes da demanda de serviço Inciso 3º disponibilizar problemas no atendimento ao usuário Inciso 8º processar os pedidos de acesso à informação de que trata a lei federal 12.527 de 18 de novembro Inciso 9º Registrar, classificar e controlar a tramitação interna das demandas recebidas por tema Assuntos, dados, recebimentos e respostas bem como outras catalogações consideradas necessárias utilizando o sistema de neto para tal fim desenvolvido Inciso 10º Atuar a prevenção e solução de conflitos envolvendo os vários do serviço Inciso 11º Fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal perante a sociedade Inciso 12º Promover intercâmbio de informações e manifestações com outras ouvidorias Inciso 13º Cumprir as determinações da presidência e Inciso 14º Elaborar relatórios semestrais de atividades desenvolvidas pela ouvidoria Artigo 6º As solicitações de informações e reclamações e sugestões efetuadas terão o seguinte procedimento Inciso 1º Somente serão processadas as solicitações de informações e reclamações e sugestões cujo pedido estiver devidamente identificado com nome CPF CNPJ e endereço eletrônico válido ou pelo menos ou forma de contato e endereço presidencial comercial ou telefone para resposta Inciso 2º Após analisar as solicitações de informações e reclamações e sugestões havendo necessidade de ouvidoria as encaminhará as unidades internas para devidas instituições fornecendo posteriormente a resposta ao interessado Parágrafo único Quando a comunicação contiver por objeto matéria que não se enquadre na hipótese descrita no Inciso 5º do ativo 5º a ouvidoria orientará o interessado sobre o encaminhamento mais adequado para sua demanda Artigo 7º O ouvidor será um servidor ocupante de cargo de movimento efetivo designado pelo presidente com mandato coincidente ao da presidência ficando responsável pelas atribuições da ouvidoria Parágrafo único em seus afastamentos ausentes no impedimento será designado um substituto Artigo 8º Compete ao ouvidor coordenar administrar e avaliar as atividades da ouvidoria observando e fazendo observar o cumprimento da legislação e das normas específicas Inciso 2º orientar o serviço relativo à atividade da ouvidoria assegurando a sua uniformização eficiência e coerência e selar pelo controle de sua qualidade Inciso 3º apresentar ao presidente em relatório das atividades desenvolvida pela ouvidoria Inciso 4º propor a realização de cursos e seminários Inciso 5º impedir a utilização político-partitária dos instrumentos sob sua coordenação Inciso 6º encaminhar à presidência queixas críticas reclamações e observações sobre o procedimento de vereadores e servidores da tema municipal Inciso 7º dar conhecimento ao presidente quando as informações recebidas requeram ações de caráter emergencial que representem grave risco ao horário e Inciso 8º executar outras atividades administrativas Artigo 9º As atividades administrativas da ouvidoria serão desempenhadas com o auxílio dos servidores da Secretaria da Câmara Municipal Artigo 10º O presidente poderá editar atos complementares necessários ao desempenho das atividades da ouvidoria Artigo 11º Esta resolução interligou na data de sua publicação Justificativo O presente projeto tem por finalidade instituir a ouvidoria da Câmara Municipal de Arsa em forma vinculada à presidência como instrumento de comunicação e participação do cidadão do perfeiçoamento dos serviços prestados pelo Poder Legislativo Municipal à sociedade Desta arte busca-se tratar esta casa dos meios necessários para atendimento ao cidadão que busca informações ou encaminhadas demandas Trata-se de importante e fundamental canal de comunicação para manifestações do cidadão que certamente contribuirá para entrar outros benefícios de aperfeiçoamento do controle e da aplicação dos recursos públicos bem como para garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade com efeito a criação da ouvidoria com substâncias medida reclamada pela população da nossa violência e esta plena confinância com as modernas formas de prestação de contas e da transparência a que estão obrigadas todas as áreas da administração pública conforme receitua a nossa lei maior diante do esforço evidenciado a oportunidade e o relevante interesse público da medida esperamos contar com o apoio do nosso de luz e paio para a plena aprovação da retente incertidária saiu o programa 1º de outubro de 2020 moacir no dané com o apoio com o apoio em todo o apoio no dané Requerimento número 16 do livro. Requer dos termos regimentais a constituição de uma comissão de representação a ser entregada por um membro para participar do período de 5 a 7 de outubro de 2020 de diversas audiências oficiais do Ministério do Desenvolvimento Regional e na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município e da Sao de Bama sem qualquer ônus para a Câmara Municipal. A Sao de Bama em 5 de outubro de 2020, com a Câmara Municipal, com a Câmara Municipal. A Sao de Bama em 5 de outubro de 2020, com a Câmara Municipal. A Sao de Bama em 5 de outubro de 2020, com a Câmara Municipal, com a Câmara Municipal, com a Câmara Municipal e com a Câmara Municipal. A Sao de Bama em 5 de outubro de 2020, com a Câmara Municipal, com a Câmara Municipal e com a Câmara Municipal, com a Câmara Municipal e com a Câmara Municipal. Autores, Fábio Amar, Paulo Bocobi, Alton dos Santos, Zé Tlavan, Edmilson Antônio da Silva, Medo Baxim, Moacir de Rodoia Neto, Jaime Rodrigo Boerinho, José Fernando da Costa, Ademar de Andilmende, José Fernando da Silva, José Fernando de Figueiredo, Raimundo López Pilato e Mativão Ferreira Maia. Vereadores do uso das suas atribuições que eles são conferidas, requerem ao plenário desta Casa de Leis, voto de pesado pela irreparável perda do querido e amigo Sr. Cristiano Osório Zaparoli, e que os mesmos sejam transmitidos aos seus familiares. No último dia, 1º de outubro, ocorreu o falecimento do nosso querido amigo Cristiano Osório Zaparoli, neto, considerando que o estimado tinha 40 anos, pai crescido, Vicente Zaparoli, de 8 anos, Lourenço Zaparoli, de 1 ano e 11 meses, e Gustavo Pires Zaparoli, de 14 anos, considerando que o nosso querido amigo deixará muita saudade a sua família e amigos, que tanto o amavam. Câmara, não se pode passar igualmente 6 de outubro de 2020. Fábio, vereador, fale a mãe. Sinal de português. Coloco em votação o requerimento, moção de pesar, pelo falecimento do Sr. Cristiano Osório Zaparoli, neto. Peço a palavra, presidente. Qual a palavra, o nome do vereador? Boa tarde a todos, colegas, quem nos assiste. Vença a tribuna, presidente. Deixar meu sentimento de pesar a toda a família Zaparoli, pela inestimável perda do nosso amigo Cristianinho. Cristiano Osório Zaparoli, neto, conhecido como Cristianinho, amigo de muitos dessa casa, muitos da nossa cidade. Eu, particularmente, era amigo dele, fico muito chateado pelo ocorrido. Não consigo imaginar o que o Cristiano Pai, que a gente brinca, está passando nesse momento. Liguei para ele para dar meus sentimentos e ele não conseguia nem responder. Uma perda inestimável de um cara espetacular que tanto ajudou essa cidade. Cristiano Pai e o Cristianinho e toda a família Zaparoli, que são empresários da nossa cidade, sempre ajudaram muito as igrejas da cidade, a prefeitura, muitos colegas dessa casa. Então, fica aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família Zaparoli, em especial ao Cristiano, que, como eu disse, a gente não pode imaginar o que está passando nesse momento, mas que Deus conforte o coração dele e de toda a família. É uma homenagem simples, mas é o que nós, vereadores, podemos fazer, e com certeza de todo o coração. Meus sentimentos, Cristiano, e a toda a família Zaparoli. Que Deus abençoe a família de vocês. Coloco em votação o requerimento número 11, barra 2020, que é a moção de pesar pelo falecimento do senhor Cristiano Osorio Zaparoli e Neto. Se estiver de acordo com as minhas comissões, os contrários se manifestem. Declaro aprovado o requerimento número 11, barra 2020. Determino a Secretaria-Geral para que dê encaminhamento às matérias hoje apresentadas. Não havendo mais matérias para serem lidas nesta fase, concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos, para que façam uso da tribuna e para que efetivamente exerçam seus direitos como representantes do povo araçaligomense. Concedo a palavra ao vereador Edmilson Antônio da Silva, vereador Baixinho. Senhor Presidente, nós pares, senhores e senhoras presentes, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem através das mídias sociais. Primeiro que tudo, também quero deixar aqui o meu sentimento à dor da família, do Cristianinho, o Fábio, que tem um contato imenso com a sua família e é um cara, como você falou, espetacular. Cristianinho, que através do seu cristiano pai ajudou muito a Adria, a Igreja Adventista, enfim, ajuda, sempre está aí lutando e prestando ajuda às igrejas, às crianças da nossa cidade. Então, fica aqui o meu sentimento a todos os familiares. Presidente, eu quero aqui também fazer uma cobrança para o prefeito Joca. Foi pedido para ele, já faz mais de mês, eu acredito que posso falar até mais de anos, que foi pedido manutenção no campo do Araçalizão e hoje, mais uma vez, passei lá no Araçalizão, continua do mesmo jeito. Os portões largados, foram lá, retiraram o resto de matéria de construção que alguém colocou e não se fizeram mais nada. Então, precisa fazer a manutenção no campo do Araçalizão urgente, já vista que os esportes, aí já está voltando tudo ao normal, as equipes já estão jogando festivais, já estão jogando amistosos, em São Roque, em várias cidades aí da região, e até aqui mesmo em Araçalizão. Então, peço que o prefeito olhe, dê a atenção devida ao campo do Araçalizão, que faça uma reforma geral lá, para colocar em dia, para que os nossos esportistas continuem usando o campo. Quero também lembrar para ele que, até agora, não voltou mais a operação tapa-buraco. Foi, eu acompanhei lá, inclusive com ele, na rua do Lavapé, na rua Paraíba, foi tapar lá os três, quatro buracos, e ficou o restante para trás, e até agora a operação não voltou mais. Assim também como na rua Santa Catarina, que nem sequer foi lá para fazer o trabalho. Outras ruas ainda receberam a metade da operação. E a rua Santa Catarina continua do mesmo jeito. Então, peço aí para o prefeito Joca, com a equipe de obras, que dê atenção aí, e que volte à operação tapa-buraco no nosso município. Quero também, mais uma vez, agradecer ao amigo Serjão, ao japonês, também o pessoal de planejamento da prefeitura, que levaram, presidente, à iluminação tão pedida aqui por todos os vereadores, da estrada do Igavetá, claro, que chegou até as quatro ou cinco postes, devido à extensão de rede, que ainda falta voltar lá e terminar o serviço. Falta fazer uma extensão de rede. Onde já tinha, foi colocado lá a iluminação dos quatro a cinco postes. Então, espero que volte lá, CPFL, com parceria com a prefeitura municipal, e que termine o trabalho aí, na estrada do Igavetá, no sentido Pirapora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Elton. Seu presidente, nobres pares, público presente, muito boa tarde. Seu presidente, venho aqui nessa tribuna hoje falar um pouquinho mais da pessoa com deficiência, uma vez que foi lido hoje aí o projeto de lei da minha autoria, que é a implantação dos parques adaptados, tanto nas áreas públicas e nas áreas privadas. Não é segredo para ninguém que é uma bandeira que eu defendo e vou levar para toda a minha vida, enquanto Deus me der saúde. Esse projeto de lei, presidente, seria um ganho a mais para a sociedade, um ganho a mais para a população. Todos nós aqui somos pais. E creio eu que nenhum dos nobres aqui tem pessoa com deficiência na família, mas temos filhos. Todos nós já fomos em parque de diversão com nossos filhos. E a criança, quando... Ela tem desejo, ela sente vontade. Independente se ela tem deficiência ou não, a vontade é a mesma. Então, eu me pego aqui pensando, eu que tenho um sobrinho especial, que já levei ele em parque de diversão, que não tem nenhum brinquedo adaptado. Por isso a ideia de trazer isso para Araçariguama, que meu sonho é deixar a cidade bem mais inclusiva. E aproveitando o ensejo, isso aí, esse documento, esse projeto de lei foi lido hoje, ainda vai passar pelas comissões, para que, se Deus quiser, os nobres aí aprovem esse projeto e viabilizem. que não é politicagem, né? Isso é um direito de dar ao próximo, um projeto que fica aí, um projeto legal. E eu acho bom. Eu acho um projeto que fica para a vida das pessoas. E hoje, coincidentemente, foi lido o projeto, muito rápido, é o Dia Mundial da Pessoa com Paleologia Cerebral também. Quem tem isso na família, ou tem um vizinho, ou tem um amigo, sabe que é para o resto da vida. Às vezes, o cuidador morre, e outras pessoas que ficam ali. Então, é muito dificultoso. Fica aqui, então, na simbologia do dia, a minha lembrança desse Dia Mundial da Pessoa com Paralisia Cerebral. Quero dizer que tem um pouco sobre o Outubro Rosa. Está tendo eventos no Parque da Mina, lá que a Prefeitura está viabilizando os eventos, através da secretária Simone Teodoro, da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. E a enfermeira Valquíria está lá dando palestras, conscientizando sobre o câncer de mama. Uma causa muito nobre, que temos que abraçar, que é o Outubro Rosa. A prevenção é tudo. E sei que estamos no período eleitoral aí, e às vezes nós esquecemos das coisas primordiais na vida, que é a prevenção. É o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul aí, que já vem chegando, que nós temos que se cuidar, né? Eu já estou entrando na época dos 40 também, vamos fazer a prevenção. E desejar aqui um feliz Dia das Crianças, já antecipado, que será segunda-feira, dia 12. Nos outros anos, a Prefeitura e muitos outros amigos, parceiros, saíam distribuindo brinquedos, tinham recriações. Esse ano, por conta da pandemia, as crianças não tiveram nem o direito de ir para a escola, não tiveram o direito nem de ter recriação entre os seus amigos. e que esse ano, com a pandemia, que nós podemos cada um fazer um pouquinho, sem política, mas com amor ao próximo. Se você vê uma criança na rua, ou se alguém te pedir alguma doação, não faça política, faça de coração, faça porque você quer ver uma criança feliz. Então, faça da vida do seu próximo o melhor. Quero aqui falar um pouquinho da saúde, seu presidente. Baixinho, que está aí cobrando com bastante ênfase, presidente que está ali sempre cobrando. Temos algumas boas notícias. Não são as esperadas, né? Mas temos aí a volta do cardiologista, né? Está ok. O ortopedista. E estamos batendo na tecla que volte logo o urologista, o vascular, o gastro, o neurologista e o ultrassom, que é de primordial importância. Para, como todos aqui já sabem, a gente parar de mandar nossos munícipes, quatro horas da manhã, numa van, para outros municípios, já que nós temos verba suficiente e renda para isso. Por isso, nós, vereadores, devemos fiscalizar essa verba, esse dinheiro da saúde, para que podemos manter uma regularidade nesse tratamento, Baixinho. Para que possamos respeitar o direito do munícipe de, no mínimo, ter uma saúde de qualidade. Creio eu que vai dar certo. Parece que as coisas estão se ajustando lá, que vão começar a caminhar. Parece. Deus queira que sim. Tem até uma ambulância lá agora. Fui lá ontem fazer uma visita, tem uma ambulância nova lá, 24 horas de exposição, que vai ficar lá agora, para não ter que ficar usando a ambulância do SAMU. Então, eles vão viabilizar agora. Temos uma ambulância lá. Fui lá e constatei, perguntei, porque a ambulância, essa ambulância agora é daqui. Se tiver alguma emergência, um acidente, inclusive, infelizmente, no acidente do nosso amigo Cristianinho, que Deus o tenha, meus sentimentos da família, foi utilizada, estava ali para dar todo o suporte. E é da cidade. É isso que nós precisamos. Estrutura. Caminhar para o futuro. Pensamos em sempre progredir com responsabilidade. Quero também aqui aproveitar, baixinho, bem muito bem lembrado, agradecer ao Serjão, que eu fiquei aí, enchendo as paciência dele, uns 30 dias, para ele trocar uns pontos de luz cego lá, que estavam queimados no tanque velho. E ele foi lá ontem, resolveu o problema, só que ainda tem vários outros pontos cegos. Mas, graças a Deus, o Serjão está vindo aí, está trabalhando, e está viabilizando aí a manutenção da iluminação. E vamos falar um pouquinho de política agora, dessa campanha eleitoral. Eu sempre peço nessa tribuna aqui, respeito. respeito a qualquer um dos nobres pares aqui, respeito a qualquer um dos candidatos que estão na rua aí. Eu peço respeito. Mas, infelizmente, tem muita gente que não quer saber de ter respeito. Nem pelo munícipe, nem pelo seu concorrente, que é o seu adversário político, não é adversário na sua vida. Eu vejo amigos de infância se degladiando hoje aí, fazendo inverdades, contando mentira, se escondendo atrás de fake news, falando mal de pai e de família, querendo acabar com casamentos constituídos há anos. Eu peço que vocês respeitem. Se tudo isso for amor por Arassariguama, mas não é válido esse jogo sujo. Eu peço que você tenha consciência do que você faz. Se você quer ser testado, sai de trás da tela do seu celular, se candidate. Venha, peça o voto, coloque a sua proposta. Ganhe o eleitor, o munícipe, falando a verdade. Passou da hora de Arassariguama ter gestão pública? Passou da hora de Arassariguama ter pessoas que querem realmente o bem da cidade? Querer fazer, fazer o bem sem olhar a quem? Não falando mentiras. Temos muitas coisas aí que saiu na... Bom, o bom é que a sociedade está acordando para isso. Não venda o seu voto, eleitor. Não venda o seu voto. Vote por proposta. Vote porque você confia na pessoa. Fica aqui o meu pedido, o pedido do Elton Davan, o pedido desse pai de família que está querendo o bem da população. Fazer a diferença. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Elton. Concedo a palavra ao vereador Júlio Divan. Presidente, novos pares, senhoras e senhores aqui presentes, e a todos que nos acompanham através das mídias sociais, da Web TV. Sr. Presidente, venham à tribuna, Sr. Presidente, também para estar fazendo algumas cobranças e dar sugestão, indicação verbal aqui. Estive no Parque da Mina hoje visitando lá, Sr. Presidente. É inaceitável o que estão fazendo com o esporte da nossa cidade. Um campo daquele do lado de um lago onde tem bastante água, é inaceitável você ver a grama morrendo. Porque a prefeitura não tem condição. A prefeitura, o gestor, não quer dar atenção ao esporte, não quer comprar uma bomba, não quer enrigar o campo. A grama morrendo ali do lado, do lado de tanta água que tem lá. Então é inaceitável. Se não tivesse um lago do lado, não tivesse onde tirar água para aguar o campo, para regar a grama, aí tudo bem a gente aceitar, está em um tempo seco, escassez de chuva, mas no local daquele ali, eu repito, é inaceitável. é porque não dá atenção nenhuma ao esporte, não dá atenção nenhuma à nossa população. Então fica aqui a cobrança, fica aqui a sugestão que faça algo para recuperar o nosso campo, para dar uma atenção no esporte. está na hora de pôr a secretaria de esporte para funcionar. Poderia ter aproveitado esse tempo todinho que ficou parado a pandemia. Está uma parte, Pois não, Vereola. Então, ainda um detalhe, é sem contar que a secretaria de obras está bem do lado do campo, onde poderia estar colocando uma bomba ali molhando o campo. Sim, Vereola. dá ideia para a secretaria de obras que está molhando o campo ali, colocar uma bomba ali, o prefeito nem se atenta a isso. Na verdade, tem que dar a ideia para o prefeito, a secretaria de obras, os funcionários, são todos competentes, todos, muitos competentes. Guerreiros que, por sua vez, não medem esforço para atender a nossa população. agora, eles precisam mesmo de estrutura, que o Executivo dê estrutura para eles, que, aliás, eles estão ali no Parque da Mina, num lugar inadequado. Secretaria de obra, pela grandeza que é, pelo que representa na nossa cidade, pelos guerreiros que tem, pelos profissionais que tem, não era para estar ali, não. Era para estar num local mais adequado. Mas, esperamos que, o ano que vem, seja mudada essa, situação. Então, seu presidente, esse era um ponto. Espero que o prefeito se atento a isso, fica aqui o pedido, não é falta da gente falar, não é falta da gente pedir. O vereador que me antecedeu aqui, também falou do Arançarizão. Então, tem toda a infraestrutura do esporte, a secretaria ficou parada esse tempo todinho, deveria ter dado uma atenção, preparado os campos, preparado o ginásio, quadra, ter deixado, aproveitado esse tempo que ficou parado para fazer manutenção, para entregar a nossa população que merece com qualidade, não vai voltar as atividades com tudo rebentado aí. E aí, todos nós apanhamos por isso. Mas, não é falta da gente cobrar, da gente fazer indicação. É que, infelizmente, o executivo não dá atenção, acho que não gosta do esporte. senhor presidente, semana passada, falei e sugeri o senhor que me chamasse o responsável da Sabesp para que a gente pudesse estar conversando para ver o que está acontecendo a respeito do abastecimento de água no Gavetá. Estive lá essa semana de novo, continua o mesmo problema, continua o problema dos ônibus, do mesmo jeito, horário de ônibus sem ser respeitado, está aí a Deus dará. Outra coisa, senhor presidente, queria deixar a indicação aqui que o prefeito pudesse já estar junto à Secretaria de Obras, pudesse estar revendo já o local de Polombada naquela via, na Avenida de Gavetá, que ficou muito boa, ficou bonita, mas está perigoso, está perigoso. Ali está correndo o risco de ter acidente e então está na hora de ter essas lombadas para que possa reduzir a velocidade dos carros que transitam ali, seria Gavetá e Viçoso tem que fazer urgente, tem que fazer essas lombadas e sinalizar lá o mais rápido possível, antes que a gente perca alguma vida nessas duas vias aí. Senhor presidente, também queria deixar uma indicação aqui a respeito da Imperial. Está muito buraco naquela via ali, então está na hora de fazer um tapa-buraco ali, recuperar, eu não digo se recapiar a via toda por conta de talvez não tem recurso para isso, mas pelo menos dar uma atenção no tapa-buraco. O vereador que me antecedeu aqui também cobrou a questão do tapa-buraco, eles estavam aí agora no final de semana, fizeram um reparo em algumas ruas aí, Santa Cruz, fizeram um reparo aí, porém lá na Santa Catarina, vereador, acho que o prefeito tem ranço de algum município que mora ali e aí todos moradores da rua, todos nós que transita na rua, que passa na rua, tem que pagar o pato porque o prefeito não gosta de algum morador que reclamou dele na rua. Eu tive a oportunidade de levar ele lá pessoalmente, cobramos, o senhor cobra, aliás, o senhor está de parabéns porque cobra aqui, cobra quando vê ele, todos nós pedimos já para arrumar, para recuperar a rua Santa Catarina, mas ele, infelizmente, não quer atender. Infelizmente. Então, estava na hora dele fazer gestão e parar com o picuinha com o município, ficar perseguindo, então, quer dizer, ele, por causa de um, ele vai punir todos que moram na rua e todos que passam naquela rua. Então, está na hora dele parar de fazer picuinha e trabalhar mais. A respeito da iluminação, estamos aí pedindo e trabalhando junto à Secretaria de Obras para que, em breve, tenha iluminação na rua 4, rua 3, no Igavetá. O senhor já cobrou aqui, eu também já cobrei e hoje estou falando com o pessoal da Secretaria de Obras, já está em andamento e, em breve, terá iluminação nessas duas ruas no Igavetá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nada mais havendo para ser tratado nessa fase de expediente, suspendo a sessão pelo prazo regimental de 15 minutos. ordem do dia. Reiniciando nosso trabalho, solicito ao senhor secretário para que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Ademar Jesus Mendes. Presente. Edmilson Antônio da Silva. Presente. Fábio Aymar. Presente. Elton Davan. Presente. Jaime Rodrigo Bruninho, presente. José Fernando da Costa. Presente. Judivan Severino de Figueiredo. Moacir de Godaineto. Presente. Nadivan Ferreira Maia. Presente. Paulo Vokov. Raimundo Lopes, Trapi. Presente. Declaro aberta a segunda fase da sessão denominada a ordem do dia onde é reservada para discussão e liberação de matérias constantes no edital de número 30 barra 2020. Como é de conhecimento dos senhores vereadores, não consta matérias serem apreciadas. explicação pessoal. Esta fase está ensinada à manifestação dos senhores vereadores para que justifiquem sobre atitudes assumidas durante a sessão no exercício do mandato. não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra e nada mais havendo para ser tratado na sessão de hoje aos seis dias do mês de outubro de 2020 dou por encerrada a trigésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa ordinária de segundo bienio da sétima legislatura da Câmara Municipal de La Sariguama. Agradeço a presença de todos que aqui estiveram. Em nome de Deus e da democracia declaro encerrada a sessão de hoje. Boa tarde a todos.